Olá, bom dia, eu me chamo Tamires, eu sou enfermeira, sou da Secretaria de Estado de Saúde lá de Rondônia, no município de Porto Velho, e essa semana nós estamos na Câmara Técnica da APS, junto com a Atenção à Saúde, uma Câmara Técnica que trabalha os processos de trabalho da atenção primária e dos outros pontos de atenção. E eu chamo a atenção também para a metodologia da planificação de atenção à saúde, que traz ferramentas e instrumentos para as equipes para fortalecer o papel da atenção primária nos territórios, mas também colocar ela como ordenadora do cuidado e também trabalhar nos outros pontos de atenção, especificamente na média e alta complexidade. Hoje nós estamos aqui no município de Caxias também para conhecer como que o processo está acontecendo aqui e de já a gente agradece a hospitalidade de vocês e só que eu tenho a dizer que o processo ele fortalece, porque é feito por muitas mãos e é algo que traz qualidade de vida para todos os nossos usuários do SUS. Obrigada!